O que é o município do município? Olha, as pessoas até já sabem disso, que eu estou muito preocupado com muita coisa do município que está caminhando mal, mas uma delas é o problema do lixo. Não há providência nenhuma em relação a decisões para resolver o problema do lixo. Ele cada vez aumenta mais e nós temos aí um desrespeito cada vez maior em relação ao meio ambiente e a sobrecarga financeira da prefeitura para cuidar do lixo da cidade, quando isso deve ser uma atitude dos próprios moradores, prioritariamente dos próprios moradores. Mas no meio dessa preocupação minha, eu fiz um convite aos vereadores e agora estou renovando esse convite a 11 vereadores para que eles se manifestem sobre soluções para o problema. Mas por que para 11? Não são 13 os vereadores? Sim, mas acontece que dois já se manifestaram, Caio e Vandi. Os outros 11, eu espero que atendam ao meu convite e a gente possa fazer uma gravação da posição deles. Eu acho que é importante o vereador se mostrar para a população, para os seus eleitores. Agora, de outro lado, eu estou interessado também, sobre o mesmo assunto, de movimentar pessoas da cidade que não ocupam cargos públicos, porque eu acho que todo mundo deve ser interessado em que a cidade seja uma cidade sem lixo. Isto é, uma cidade limpa, porque a gente, apesar de as ruas da cidade serem varridas sempre, o fato de uma rua bonita acabar terminando numa caçamba de lixo transbordando, não é um sinal de cidade limpa isso. Então é importante que todo mundo se manifeste. Eu estou à disposição para poder veicular a opinião de pessoas comuns. Quem está trabalhando bastante em relação a isso é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. O Conselho, há muito tempo que não funcionava direito, mas recentemente com uma nova diretoria, um novo Conselho, as coisas estão caminhando e eu faço votos que continuem e o Conselho se posicione com bastante energia buscando soluções. Agora, eu confesso que também estou empenhado num trabalho que não é fácil fazer, que é conseguir que a CIP, que é, no meu entender, a entidade mais importante da cidade, que ela se posicione em relação a assuntos públicos. Ela não gosta muito disso, mas eu acho que ela não pode ficar fora de se posicionar, não em relação a partido político, mas em relação a decisões públicas que podem beneficiar a cidade. Eu encerro este vídeo renovando o meu convite aos 11 vereadores que eu convidei e ainda não responderam se aceitam ou não o meu convite. Até a próxima!